Como os jogos violentos podem influenciar no comportamento das crianças? O seu filho gosta de jogar jogos violentos? De lutas, tiros ou até guerras? Se a resposta for sim, é preciso que você estabeleça alguns limites para esse tipo de atividade. Uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Psicologia conclui que jogos agressivos podem interferir e influenciar no comportamento agressivo de uma criança e também de um adolescente. Para chegar a este resultado, uma série de especialistas realizaram várias pesquisas e entendem que o uso excessivo desses aparelhos podem sim interferir no comportamento agressivo. A conclusão é que, embora os jogos não sejam ligados à violência criminal, eles podem sim aumentar o sentimento e também o comportamento agressivo e diminuir a empatia em se colocar no lugar de outras pessoas. Inclusive, se você não me segue, me segue lá no Instagram. Léo Rocha, o gigante. E o meu filho, não pode mais jogar então? Estes jogos tornam-se em crianças mais agressivas, porque permitem que elas expressem ou tenham sentimentos que talvez não poderiam ter na vida real. Olha, se na vida real você seria condenado, punido, na vida virtual não. Na vida virtual você é valorizado e ganha pontos quando você comete crimes ou atos de violência. O seu filho pode até jogar, porém a influência está ligada à frequência e à intensidade de contatos com estes jogos no lugar do outro. A única interação das crianças ao jogar é com a tela. E o uso prolongado pode prejudicar a forma em que as crianças se relacionam com as outras. O problema é gastar muitas horas em realizar ou fazer algo que não se tenha reciprocidade, onde não se tenha um diálogo e nem um pouco de conversa. Muitas crianças acabam indo para o mundo virtual justamente por um motivo de não se relacionar com outras crianças. E olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só você agora nos procurar. Léo Rocha, o gigante, se inscreva lá e ative o sininho. Vamos falar do lado bom. Não se pode negar que o uso saudável da tecnologia também tem os seus benefícios, como o processamento auditivo, visual, o diferenciamento de sons, formas, agilidade e outras coisas mais. Além disso, pode aumentar a sua capacidade de atenção muito mais. a sua memória. E como os pais devem agir? Para evitar que os pequenos tenham o seu comportamento influenciado por estes ganhos, é fundamental que os seus responsáveis legais fiquem de olho no tempo excessivo desses equipamentos para que amanhã não se torne um vício. E não é só impor os limites. Para isso, é necessário que a família se torne dentro da sua própria casa um exemplo. Nós temos uma dica para você. Ficar sempre de olho em todos os conteúdos em que o seu filho está jogando. Analisar a faixa etária e sempre se esforçar para substituir jogos violentos para jogos que não tenham violência e estimulem a memória do seu filho. E se você gostou desse vídeo, clique ali em gostei e divulgue o máximo possível para alcançarmos o maior número possível de pessoas.